Então pessoal, logo que eu chego a casa, a primeira coisa que eu faço não é, é posar a mochila e pôr as chaves de casa Eu no caso hoje vim da praia, mas posso vir dos treinos ou assim, mas é mais ou menos sempre a mesma rotina Então como eu já disse, quando eu chego a casa eu pôs a minha mochila no quarto, que neste caso nem que eu estou a praia E vou logo tirar o meu pijama, neste caso eu escolhi o mais podrezinho que tinha porque os outros já estavam na mala de viagem E tiro sempre a roupa interior, não é? E vou diretamente para a casa de banho Quando chego a casa de banho, eu gosto sempre de soltar o cabelo, porque já me venho com ele preso E depois tiro a roupa, não é? Para tomar um banho que me sabe sempre super Eu ponho a toalha no chão, não é? E entre produtos Este bem de águia fria, sabe mesmo muito bem Eu uso sempre um pantene anti-caspa O Amacílio Repare e Protege Depois para o corpo usei este gel da Palma Olive Usei uma esfoliante da My Love E para lavar os rostos este Bioderma, este sabonete líquido E depois de sair de bem, acho que eu já estou a desfizer uma hidratação com o pantene Repare e protege Aqui já estou vestido, depois de hidratação e tudo mais E eu solto o cabelo que já está super hidratado, já passado por água, com a máscara E já está hidratado porque vim da praia E depois pentei-o super bem, até retirar todos os nós do cabelo Depois eu vou embora e eu gosto sempre de deixar o cabelo secar naturalmente no verão Sem qualquer tipo de fonte de calor, porque faz muito melhor o cabelo E quando chego ao quarto eu costumo pôr a adressão quando vim da praia Mas não encontro o meu então pôs mesmo nível, porque é um nível normal Hidratou-se super bem a minha pele e estou aqui a fazer caretas, não sei o quê A espalhar o creme, mas já Bem Depois disso, eu gosto sempre de pôr perfume sim Eu sou daquelas que põem perfume para tudo e também para a noite depois do banho Mas já, eu acho que sabe-se super bem Pôr perfume depois do banho dá aquele aspecto limpinho Depois eu fui jantar e foi super simples Foi um copo de água, porque não me descia som E umas argolas de louço, neste caso coitada, estavam um bocadinho queimadas Mas estavam super boas Aqui estou eu a comer, não é? Que realmente ainda eram algumas argolas, porque eu adoro isto comer E depois vou sempre passear a minha cadela, que estava um bocadinho irritada hoje, coitada Para ela fazer as necessidades dela Depois volto para o quarto e sim, já estou com o telemóvel na mão Porque quando vou passear a minha cadela, levo o telemóvel E depois eu fico eternidades na cama A fazer, sei lá, o que é eu primeiro voar nas redes sociais Depois vejo alguns vídeos no YouTube A seguir vejo a minha novela, que é O Cúmplice de um Resgado Que é uma novela brasileira que já passou no SBT há algum tempo E depois eu fico eternidades assim, isso já é boé de noite Depois eu vou para a casa de banho e faço a minha rotina de pele Que eu já vos mostrei, mas vou deixar na mesma aí o link do vídeo Para vocês poderem ir confirmar a minha rotina na autunna de pele E quando saio da casa de banho eu vou sempre outra vez para o telemóvel Fecho o store, abro a janela porque eu gosto de dormir com o ar Vou-me deitar, mas eu não adormeço logo Eu fico tipo até a uma da manhã a ver a minha novela Que eu vejo vários episódios e cenas assim Mas já, então adeus e até ao próximo vídeo Boa noite! Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso gosto Dizem nos comentários o que acharam E não se esqueçam se são novos aqui no canal Subscrevam, adeus!